Semana passada teve um evento muito importante para Londrina e eu sei que foi importante para você também, porque é importante enorme. Você palestrou no Londrina Mais. O Londrina Mais, o maior evento da educação do Sul, do Brasil. É um evento que reúne aí grandes palestrantes, reúne toda a nossa rede municipal para falar sobre educação, mas principalmente sobre os professores, os gestores, cuidar dessa galera que cuida dos nossos filhos, dos filhos de todo mundo. A gente fala que... O futuro da nossa nação. O futuro da nossa nação. Educação. Quando você deixa o teu filho na escola, você não está deixando simplesmente ele lá, mas é o maior tesouro da sua vida. É isso mesmo. Então nós cuidamos dessas pessoas que cuidam dos nossos filhos. E como foi? Ai, meu Deus do céu. Foi emocionante. Foi. Foi emocionante. Eu palestrei sobre as descobertas da comunicação no contexto escolar. Foram 300 participantes ali e no final aconteceu uma coisa que você sabe que eu não sou muito assim, né? Mas eu chorei. Ah, você é sério, gente? Fiquei emotivo, Sarah Presota. Marília nem chora. Que absurdo. Ai, meu Deus do céu. Faz o seguinte, olha então para a câmera da verdade, câmera 1 e chama a sua matéria. Olha, agora vocês vão ficar com o Londrina Mais, uma matéria sensacional, maior evento da educação do Sul. Espero que vocês gostem, que é para todo mundo. O Londrina Mais iniciou-se em 2017, o maior evento da educação do Sul do Brasil. Na pandemia, foi feito online e em 2022 voltou com tudo. Agora, esse ano de 2023, são esperados mais de 20 mil pessoas. Dentre elas, educadores, professores e todos que são apaixonados pela educação. Esse evento é importante porque ele vem mostrar o fruto do trabalho do professor dentro da escola e também o fruto do trabalho do aluno. Aqui, todos os trabalhos foram feitos pelas mãos dos alunos, com auxílio e orientação dos professores. Então, ter um evento desse, onde nós podemos mostrar o que fazemos dentro da sala de aula, é importante para professores, alunos e para os pais também. Bom, nós estamos aqui no Londrina Mais, um evento da educação de Londrina, da educação básica. Mas a gente tem aqui as universidades, a gente tem as escolas privadas, as cidades da região, todas aqui, presentes nesse evento, que é um evento para a família, para o aluno e para o professor. Então, nós temos muita exposição dos trabalhos que estão acontecendo, tem muita ação acontecendo aqui no Parque de Exposição Neibraga. Esse evento é importante porque a comunidade pode participar, de um modo geral, de todo o trabalho que os professores fazem na rede municipal. E a família também, ela vem, ela olha e ela está por dentro de tudo que acontece dentro da escola, de tudo que o filho produz. E como professor, eu sinto muito orgulho de fazer parte de um evento tão importante para a nossa cidade. E é com a educação que nós construímos um futuro melhor para o nosso país. Ah, é assinado o professor Renan Lafranque. Isso aí, João. Embaixador do Vermaix. Ei. Olha, eu já estou sabendo que não é o maior do sul do Brasil, não. Esse evento foi, já é considerado o maior do país de educação. É uma educação de 21 mil pessoas nos três dias. Olha a intimidade, cara! Tudo bem. Nossa, meu! Tudo bem, tudo bem. Obrigada, parabéns. Obrigado, viu? Está orgulho de você, ó.